E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou buscar minha vizinha de XJ6 só o cano. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou buscar minha vizinha de XJ6 só o cano. Pra quem acompanha aqui o canal viu que eu fiz um vídeo em que a vizinha tava me chamando pra ir buscar ela. Só que ela tava, mano, lá na praia. Ela tava bem longe aqui da nossa cidade. E aí eu tava quase indo. Eu até postei um vídeo falando disso, tá ligado? Eu tava quase indo. Só que daí ela falou que tava aqui em Londrina de novo. E aí, mano, eu já falei, ah, já que ela já tá aqui em Londrina de novo, não preciso ir mais na praia. Então eu tô indo lá buscar ela agora e eu vou de XJ. Mano, minha XJ6 bolada tá aqui de escapão aqui, ó. Só o cano, só o cano escape dela. Essa moto, ela corre muito, tá ligado? E o barulho dela é de assustar. Então eu tenho certeza que na hora que eu der uma esticadinha com ela, ela vai passar um medinho, tá ligado? Na hora que eu der uma esticadinha com ela, ela vai passar um medinho. Vamos sair daqui agora lembrando que a loja 021 tá de volta. Aqui, ó, o boné do canal, a camiseta. E eu tô com uma super promoção, que é com o código de desconto LIQUIDA021. Você tem 40% de desconto em todos os produtos. Então, mano, vai aqui no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. E já garante o seu boné, porque tá muito barato. E logo, logo, mano, vai ter outros modelos. E esse aqui vai ser só pra quem comprou agora. Então, mano, corre lá e garante o seu com esse código de cupom monstro que eu lancei aí pro nosso site. Bom, XJ, arriba. Vamos lá buscar a vizinha de XJ, só o cano. Já que ela chamou, né, mano? Então tamo chegando, né, tio? Se ela chamou, ela falou, ó, vem, que eu não tô mais na praia da Ilandrina. Vou lá buscar ela pra dar uma volta, mano. Buscar ela pra dar uma volta. E o rolê ainda vai ser de XJ, moleque. Vou fazer ela passar um cagacinho, tá ligado? Tá uma esticadinha aqui hoje. Do XJ, tá ligado? Então, se você gosta aí, ó, já de motovlog, já vamos deixar o like também no vídeo. E se você quiser mais vídeo de motovlog, você tem que se inscrever aqui. Seus canais de motovlog, do YouTube, tudo parou de postar motovlog. E eu tô postando, rapaziada. Então se inscreve nessa bodega, filho. Ihuuu! É, moleque! Aí, mano, aqui, ó. Já é por aqui, já. O prédiozinho dela ali. É, ali, ó. Opa! Opa, 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 hein? Opa, que ela tá ali, moleque. Vou se assinar aqui. Aqui mesmo, hein? Ih! Tudo bem? Voltou da praia? Voltei ontem. Voltou? Ih, nem deu tempo dele lá te buscar? Ele precisou, né? É, eu tava quase indo, hein? Passei só o carnaval, final de semana, lá. É, vida boa, hein? Tá bom. Aí, é só que vida boa. Tá tranquilo? De o resto, tá tranquilo? Tá bom. É. Tem uma novidade lá em casa, lá, que você acha que você vai gostar de ver. Sério? Chegando lá, você vai ver. Escorregador, rapaziada. Será que ela vai descer o escorregador com a gente, mano? Tá tudo... Subiu, hein? Você quer com emoção ou sem emoção? Com emoção. Com emoção? Ela quer com emoção, né, rapaziada? Você tem certeza do que você quer com emoção, mesmo? Não era tão. Hã? Não era tão. Emoção você quiser, ó. Mas ela tem uma emoção aqui, rapaziada. Aí, ó, é, corredor. Será que ela vai ficar com medo de ir no corredor? Vamos ver se ela vai ficar com medo. Vamos ver se ela vai ficar com medo. Assim, tá tranquilo? Hã? Tá tranquilo? Ai, meu Deus do céu. Pra deixar essa mulher com medo, eu vou se contar aqui. O XJ berrando. Berrante, meu XJ como sempre. Já veio até segurar, né? Tem... Não tem medo. Mas não tem vergonha de fingir que tem medo. Aí, 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 o caminhão vem com 12 caçambas em cima. Puxa. Dando tapinha aqui em mim? Dando tanto tapinha aqui em mim? Você tá doido, hein? Vixe. O que que tá acontecendo ali? Tá tudo bloqueado. Tudo bloqueado ali, hein? O que aconteceu logo é um acidente ali, ou não? Hã? Brits? Vixe! Vixe! E nós vim de XJ tão bolado. Eu achei que eles iam parar nós ali, hein? Eu achei que não ia ser parado, mas eu tô achando que não é blitz aquilo ali, não. Hã? Será? Mas não parece? Você é doido, hein, filho? Então, se fosse eu segurava, então, vixe. Você não vai segurar, você vai cair? Foi lá... Foi lá pra trás. Você vê se foi, hein, cara? Você tá subestimando a XJ? Ei! Você tá subestimando a XJ? Você tá achando que só porque a XJ não deixa pra trás tem que ser modo de mil cilindrada pra deixar pra trás? A XJ é zica, filha. Você acredita no XJ ou não? Você acredita no XJ ou não? E, mano... Vou fazer um caminho diferente aqui. Vou pelo centro da cidade. Tá ligado? Né? Pelo central aqui. Já buscamos ela. Tem certeza que ela vai passar mais medo aqui, que ela já quase voou daqui de trás. Ela tá dando aqui não que não tá com medo, mas o corpo dela foi lá atrás, mano. Ela segurou aqui, ó. Mas por pouco, moleque. Mas por pouco. Mas por pouco aqui. Então eu quero ver se não fica com medo. Quero ver se não fica com medo. Opa, 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 opa. Tem que dar aquela freada aqui, que assim não, né, mano? Né? Não sabe o que que não encontra. Tem que dar aquela freadinha, tá ligado? Dá aquela freadinha, né? Ó a freadinha, freadinha de novo, ó. Ó a freadinha. Freadona. XJ tão bolado. Esse caminho aqui, né, já fez altos fluxos aqui, moleque. Da hora, hein, mano? Um dia eu levei uma alvada aqui do morador ali. Um ovo lá do décimo andar, sei lá, mano. Certo bem em cima do carro. Prou. Buscando a vizinha de XJ só um cano. Aquela letra de choque aqui ou não? Na garupona. O XJ tão. XJ tão. XJ tão. Hehehe. Ó o hop da XJ. Tá reduzida. Cê é doido, filho. Vou frear aqui, hein, radar. Radarzinho. Aê. Eu tô achando que tá precisando mais de emoção esse negócio aqui, sabe? Mais emoção. Cês acham, mano? Eu acho que ela precisa de mais emoção. Eu acho que ela precisa de mais emoção, sim. Marcha. Vai descer com as pernas bamba, moleque. Cê acha que não vai? Vai descer com medo? Ih, filho. O problema é o barulho. O barulho que assusta, rapaziada. O barulho da moto que assusta, mano. Calma aí. O ronco, filho da XJ. E, mano, comenta aí ideias, rapaziada. O que cês acham que eu devo fazer gravando com ela, mano? Porque a gente já gravou uns vídeos e eu sei que cês gostou muito. E eu tenho certeza que dá pra trazer mais coisa aí pra vocês. Desse jeito tá indo na paz. Tá na paz aqui, né? Eu vou treinar um grauzinho. Pode ser? Pode. Pode? Tá, vou treinar um grauzinho. Onde que eu vou treinar um grauzinho aqui, meu Deus? No corredor? O cara da PCX aqui tá travado, irmão. O PCX não é uma Harley Davidson, não, pô. Olha essa BMW que bonita, hein? Olha. Grau, filho. Vem até segurando aqui, ó. E o medo. E o medo, me diz. Rapaz, o povo aqui tá... Tá marcha lenta aqui nós... Nas entranhas aqui do... Do trânsito. Não dá pra treinar um grauzinho não, rapaziada. Muito trânsito, né? Muito trânsito aí no negócio. E... Mano, mas é o seguinte. Vou parar ali em casa ali. Eu quero ver a cara dela, tá ligado? Quero ver a cara dela. Eu vou ver se ela... Do jeito que ela tá. Se ela tá assustada ou não. Porque, mano, eu tô metendo macho aqui. É corredor. É esticadinha. Bagulho doido, tio. Então... Vamos lá. Mano, cheguei aqui. E aí, tá tudo bem? Tá. Passei um sufoco. Por quê? Quase caí feio, viu? Então, eu percebi mesmo que eu dei uma acelerada lá. Você escorregou pra trás? Deu uma escorregada. Eu ia cair. Mas relaxa. Tá comigo que tá com Deus aqui. Ah, tá com Deus. E aí, claro que tá. Aí, ó. Chegou inteira. Na hora eu até vi que você ia cair. Eu soltei um pouco de acelerador ainda. Eu sou um anjo na sua vida. Entendeu? Bom, rapaziada. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse rolê, mano. Que eu busquei ela de xijotão. Só o cano. Vocês acham que ela passou medo ali, mano? Porque eu vi ela quase caindo. E se a câmera que tava ali atrás não filmou o momento, tá ligado? Isso que é o bom de ter várias câmeras. Que se ela quase caiu mesmo a ponto de sentar em cima da luz de freio da moto, a câmera vai filmar. Porque olha o jeito que a câmera ficou. Tá apontada pro céu a câmera. Dá uma bundada nela. Dá uma bundada na câmera. E bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho